Música Chegou a nossa quinta-feira com Dica de Cinema apoiado pela Porto Seguro. E olha só que honra a gente começar esse quadro Dica de Cinema com um filme hollywoodiano feito pelo diretor brasileiro José Padilha. Que gostoso, né gente? E olha que esse filme, mesmo antes de chegar nas telonas, já recebe boas críticas. Principalmente pelo jeito diferente de conduzir os enquadramentos de cada cena. Olha só, e Robocop não foi montado nos padrões da dramaturgia de super-heróis hollywoodianos. Ele foi feito de uma forma diferente. É um homem que simplesmente explodiu um dia e acordou como um robô. Não podendo mais se relacionar com sua mulher, ter uma vida normal com seu filho. Enfim, teve que se adaptar a diversas mudanças. Time to wake him up. Make him more tactical. Let's go with black. Quality Control, EM208. Versus Tin Man. We are going to make a lot of money. He's coming. Won't play good cop, bad cop? Bad cop, Robocop. He's undoing what we did to him. O ator Joel Kinnaman, que interpreta o Robocop no filme, disse que quando ele recebeu o convite, ele gostou do filme, achou interessante, mas que naquele momento não seria para ele, que ele provavelmente iria assistir no cinema. Mas quando ele soube quem era o diretor, no caso, José Padilha, brasileiro, que a gente fica super feliz, ele resolveu aceitar, porque ele achou super bacana a leitura que ele fez do Brasil nos filmes daqui, Tropa de Elite, por exemplo. Então ele se interessou pelo papel. E ele, inclusive, afirma que, para ele, o José Padilha é um dos maiores diretores da atualidade. Realmente, o diretor que tem formação acadêmica em administração entrou de cabeça nesse mundo cinematográfico e fez bonito. E hoje ele só nos presenteia com ótimas obras. Seguindo nossa lista, a próxima dica é uma aventura. O nome do filme é Pompeia, que conta a história épica de Milo, que era um escravo que se tornou um gladiador e aí vive uma corrida contra o tempo. E ele tem que salvar seu grande amor, a Cássia, que é filha de um comerciante rico da cidade. Só que ela já está prometida por um corrupto senador romano. Tudo isso em meio à destruição da cidade de Pompeia, que foi causada pela erupção do Monte Vesúvio. O que é que está acontecendo aqui... O que é que está acontecendo, meu amigo? O que é que está acontecendo, meu amigo? O que é que está acontecendo? Nós temos que chegar a lavar, e nós vamos juntos. SILTER! Que tal finalizarmos nossa dica de cinema com uma super indicação ao Oscar? Doze Anos de Escravidão é uma obra baseada na incrível história de luta de um homem pela sobrevivência e liberdade. Nos Estados Unidos, antes da Guerra Civil, um homem negro e livre do estado de Nova York é sequestrado e vendido como escravo. Enfrentando crueldade, bem como inesperadas gentilezas, Salomão luta não só pela sua sobrevivência, mas para manter a sua dignidade. No 12º ano da sua inesquecível odisseia, ele tem um encontro com um abolicionista canadense que muda sua vida para sempre. O que é o objetivo de amassar as massas? No! Em seu próprio tempo, o melhor a managem todos. Eu vou sobrevivir! Eu não vou descer! Eu vou ficar em sija contada até a liberdade de liberdade. 3 Dicas de Cinema Para você que estreiam amanhã Pega sua família e vá até o cinema E você que é cliente de Porto Seguro Não se esqueça Você só paga 50% do ingresso inteiro E é claro, fica sempre atento Eu sempre dou essa dica para vocês Porque a Porto é muito atenta Aquilo que está acontecendo na cidade Então você entra lá no site Portoseguro.com.br Barra benefícios E fica ligadinho, procurando o que está tendo pela cidade O que tem desconto para você Geralmente eles dão descontos em shows Eventos gastronômicos também Muita coisa bacana Eles geralmente dão 30% de desconto Para você, mais 30% para o seu acompanhante Então não é só você que sai na vantagem Quem estiver junto também Entra nessa dança aí super bacana Então acesse o site da Porto E fique ligado Semana que vem tem mais Dica de Cinema para você Música 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 Would ever wanna tell the scene of someone's dream Baby, it's fire